O mic ficou baixo, rolou dois minutos já de base E aí que no estilo foi Young, BH único que perdeu na primeira fase? Cê foi o único que não passou, cê sabe que na rima pesada protou calma Aí meu mano, o verso foi inteligente, cê não é eficiente O único que perdeu porque é incompetente Aí meu mano, chegou no estilo kamikaze, perdi na semi Mas eu não saí na primeira fase Aí, tá ligado? Eu vou mandar o style free falando em semi Nascer nessa semi, tu perde aqui Porque daqui você não vai passar, não vai prosseguir Eu vou te matar, mas não vou te diminuir Sabe por que meu mano, aqui nessa sessão Você tá num estado de vegetação Aí meu mano, em vegetação E no freestyle agora eu vou quebrar na situação Aí meu mano, cê tá ligado aqui no free Cê não vai fazer nada mano, cê nem era pra tá aqui Eu fui o único que perdi na primeira fase em BH fazendo free Mas ele é o único do bonde que tá comendo travesti Aí meu mano, eu vou gastar nessa moça Vai mandar decolada e hoje eu vou diminuir Falou que eu perdi na primeira fase improvisado Só que cê ganhou de minha serrativa da trindade e foi roubado Sabe por que a rima é verdadeira, cê levou catarina Sua favela é família de maçã e pira Não é ainda não é você, então não se fudê Cê tá me destruindo e agora eu vou perder na linha Sabe por que agora é uma sagacidade Você é bom MC, só se falta a humildade Por que você acha que você é mais que qualquer um E seu freestyle é comum Falou que eu perdi na semi, tu faz semi na inicia a vida Por isso o samurai te amassou na seletiva Por que você tem que aprender a não falar do seu Cê tá ligado agora no freestyle e todo dia deu no seu Aí parceiro, deixa eu te falar Cê vai falar que na seletiva eu não tava lá Mas pra passar vergonha eu preferia deixar você no meu lugar Puta que pariu Cê tá ligado, você é Max igual o graveto Só que você pegou a massa do amor só pra poder segurar no espeto Puta que pariu, meu mano eu gasto Cê tá ligado no freestyle agora eu te rebaixo Aí, cê falou de BH Então já que cê quer puxar o conteúdo no top que eu vou te dar Perdi em BH, tranquilo, me improvisada Só que antes da batalha você tava fazendo a decorada Pelo menos eu perdi com improviso Cê tá ligado no freestyle pesado eu analiso Aí, na sagacidade eu vou mandar o freestyle agora mano independente da cidade Eu perdi na rima, você perdeu decorado na iniciativa Tá ligado nessa brisa Pô mano, vai se fuder Se liga no meu papo agora eu vou chegando aqui na R.A.B Até me desconcentrei, deixa eu te falar Mas eu não preciso nem tá concentrado Ligado na batalha pra eu te matar Sabe por que na sagacidade eu perdi com improviso Eu prefiro perder com a verdade do que ganhar com uma mentira Você falou de família de maçã, né? Vem, general, vem! Uou, 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 uou O AM se salvou em fechar com a padaria Tu trouxe sua família, ele tem 5 melancia Aí, cê tá ligado aí, mano Mas com esse tempo agora nós já chegamos te matando Aí, cê não é sujeito homem Perdeu a primeira fase, perdeu o queixo de 30 reais Chorou que tava passando fome Aí, tá ligado aí, hein? Eu vi presente pra ficar aqui na batalha de sonho Aí, mano, aqui nessa sessão Fim de manhã na padaria chorou, caralho Falei que ele tem 5 melancia, cê engoliu sua família Falei que ele tem 5 melancia, cê engoliu sua família Aí, se o bagulho de negar pão não é maneiro, Falei Ué, rapaz Compartilhar com os cria A minha esquerda é a Yang A minha direita é a Falei, certo? Correto e direto Mão pra cima e barulho, MC Yang Mão pra cima e barulho, Falei 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 para a final Falei Falei Falei